Olá, estamos juntos hoje para falarmos sobre o uso sustentável da Caatinga. No dia 28 de abril, vamos comemorar o Dia Nacional da Caatinga. É importante, quando essa data seja lembrada, que nós também possamos dar visibilidade às boas práticas que estão presentes hoje na nossa Caatinga. O mundo está preocupado com a sustentabilidade do planeta. Essa preocupação está presente nos compromissos para a implementação dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. E dentro desses objetivos, o uso sustentável do recurso florestal, a produção e o consumo sustentável são extremamente importantes no nosso dia a dia. Então, a gente precisa primeiro conhecer a importância da Caatinga em termos de atendimento das demandas para depois percebermos, trabalharmos as estratégias de uso sustentável. A nossa Caatinga está tão presente no nosso dia a dia que, às vezes, nós não percebemos essa presença. A Caatinga está presente, por exemplo, no dia a dia, quando as mães de família vão preparar os alimentos usando os seus fogões à lenha. Alguns fogões já bem melhorados, com programas onde a gente traz tecnologia para uma prática tradicional, onde a mulher pode cozinhar sem se expor à fumaça, sem se expor no sentido de ter doenças como glaucoma e efisema, ter um ambiente sadio e, ao mesmo tempo, com alta eficiência. Então, hoje, já temos os fogões, a lenha é melhorado, em alguns lugares chamados ecofogões, que permite essa contribuição da Caatinga e nós nem nos damos conta do quanto isso significa em termos de economia, de compra de energia, uma energia fóssil, e nós estamos usando uma energia renovável, de baixo custo e que pode ser sustentável. A Caatinga está presente nas formas de criação tradicionais que nós temos no semiárido. Temos praticamente 90% do rebanho caprino, 60% do rebanho ovino, que vivem da Caatinga. A nossa pecuária extensiva, ela depende da Caatinga. As nossas raças adaptadas, elas estão a aprender a comer a Caatinga. Então, nesse sentido, a Caatinga é uma fonte de segurança alimentar para os rebanhos, extremamente estratégica. Nós estamos falando de uma pecuária verde. Quando o mundo está procurando modelos de criação de gado de forma mais sustentável, que emita menos gases, nós já estamos fazendo isso e nem nos percebemos como à frente, na vanguarda de um processo de criação extremamente sustentável. Então, podemos dizer que a nossa pecuária praticamente é uma pecuária verde, porque ela não desmata. Eu não preciso tirar a Caatinga para ter o caprino dentro dela. Ao contrário, eu preciso da Caatinga para criar o bode. Então, precisamos valorizar essa forma de uso. A Caatinga está presente nas famílias quando nós entramos nela para coletarmos umbu, maracujá, licuri, araticum. Processarmos isso nas nossas agroindústrias, levarmos isso para o mercado ou usarmos isso para a nossa alimentação e a alimentação dos nossos animais. A Caatinga está extremamente presente na nossa vida, no dia a dia das famílias, quando deixam a terra descansando e vão usar outra área que já estava descansando para voltar a produzir. Quem faz a terra ter vida, ganhar condições de produção, é justamente esse ciclo onde a Caatinga entra e vem incorporando matéria orgânica com a perda das folhas e fixando nitrogênio através das espécies leguminosas. Então, a nossa Caatinga está muito presente. E como é que nós podemos fazer isso? Através dos sistemas de manejo de uso múltiplo da Caatinga. Então, temos o sistema silvopastorice, que é calibrar, dimensionar a carga animal adequada para não degradar a Caatinga por conta de uma pastagem excessiva. Nós temos o manejo florestal como ferramenta para orientar os agricultores de como entrar na Caatinga e fazer uma exploração sustentável. Hoje já existem muitos exemplos de famílias de agricultores familiares que estão vivendo da comercialização dos produtos florestais, seja na forma de estaca, seja na forma de vara, seja na forma de lenha. Porém, com critério de sustentabilidade, usando sem destruir. Temos, como é que se diz, formas extremamente interessantes hoje de dialogar sobre a importância do uso sustentável. Então, nesse momento que nós vamos comemorar o dia da Caatinga, dia 28 de abril, é muito importante nós valorizarmos as nossas boas práticas, mantermos essa tradição e também, logicamente, procurarmos qualificar as nossas práticas. Hoje, a discussão sobre a agricultura de baixa emissão de carbono traz os sistemas de manejo da Caatinga para uma escala maior, um impacto maior, que é para uma agenda de clima, para uma agenda de combate à desertificação e para uma agenda de conservação da biodiversidade. Então, precisamos valorizar as nossas práticas de produção sustentável. Precisamos aprender a usar a Caatinga sem destruir. Então, é o recado que eu dou para vocês. Temos hoje expertise nessa área, temos a extensão rural orientada para poder fazer com que o agricultor possa fazer uso da Caatinga sem degradar. E fica o recado. Sabendo usar, nós vamos conservar. Sabendo conservar, nós sempre vamos ter. Então, esse é o nosso legado que nós podemos deixar para nossos filhos, netos e bisnetos. É usar com critério de sustentabilidade. E a ferramenta que permite fazer todo esse tipo de uso é o manejo florestal. Então, agradeço a oportunidade, parabenizo a secretaria. Deixo meu abraço para meu amigo Tossato, que sempre está lutando aí para manter essa sustentabilidade. Tchau, tchau. Música 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 Tchau.